Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o Seu nome, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e libertou de todas as suas tribulações, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra, provém e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta, venham meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afasta-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro, o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações, o Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado, a desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados, o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia, será condenado, que assim seja, graças a Deus e muito obrigado Senhor.